Isa de novo, olha aqui, já comemos o macarãozito maravilhoso. E agora a gente, gente, o que é isso? Dona Isa, o que eu faço com você? Come. Não, por favor, gente, você fala assim, não, é um dosa, é um cuscuz de tapioca. Cuscuz de tapioca. É um cuscuz de tapioca, pudim de tapioca, né, a gente fala muito em pudim. Parece pudim, tá com uma carinha de pudim mesmo aqui, né, uma carinha de pudim. É, só que no Nordeste, porque é uma receita baiana, né, é nordestina, então aqui a gente não se vê muito nos lugares, mas lá em qualquer confeitaria, doceria, tem, e eles chamam de cuscuz de tapioca. Mas pro nosso entendimento e o nosso paladar, ele se refere a um pudim, então é um pudim de tapioca. Um pudim de tapioca maravilhoso, que tá com uma cara linda, incrível, que eu vou ter que fazer esse saco aqui. Se você experimentar e você que tá em casa também vai ter, assim, essa alegria de ver, né, essa receita acontecer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aí pra quem tá em casa os ingredientes que nós vamos precisar pra essa receitinha. Pode colocar na tela pra mim. Você vai precisar de 250 gramas de tapioca granulada, uma xícara de chá de açúcar, 500 ml de leite, 100 ml de leite de coco, 50 gramas de coco ralado, duas colheres de sopa de leite condensado, um taraforma com leite condensado para cobertura. E um taraforma com leite condensado, aí para cobertura, uma lata de leite condensado ou doce de leite ou uma geleia da sua preferência, com o coco ralado pra dar aí todo esse acabamento. Que olha, eu tenho certeza que você pode fazer aí na sua casa, que você não vai se arrepender. E vamos lá, mão na massa, Isa. Só uma dica, Babi, a gente tem vários tipos de tapioca no mercado, tá? Essa tapioca aqui, olha, ela é a granulada, olha, tá vendo? É diferente daquela que a gente usa. Porque a gente faz aquele bijuzinho, né, na frigideira, essa daqui a gente precisa de hidratação. Perfeito. Então o primeiro passo desse pudim, a gente precisa hidratar. Então a gente, numa tigelinha ali, a gente coloca a tapioca granulada. Aí a gente vem com o açúcar, que vocês já têm aí, né, gente? As medidas que a Babi já passou. Essa receita dá um pudim desse tamanho aqui, né? Essa receita que nós passamos vai dar uma pequena. Ah, uma pequena. Uma pequena, que essa eu fiz maior porque a... Pra dar o tichão maior aqui, né? É, a equipe aqui é grande. Então aqui a gente coloca o açúcar e aqui a gente hidrata com o leite quente, tá? Aqui essa canequinha. A canequinha tem leite quente. É, porque já ferviu o leite, então aqui a gente vai hidratar. Aí você vai falar, nossa, quanto leite, tananã, não vai dar. E aqui a gente vai deixar uma hora hidratando. Em uma hora, não tem... O fogo que a gente usa pra esse pudim é apenas pra ferver o leite. O leite, só. Só. Só, Babi. E depois é geladeira. Tá. Tá. Então daí a gente vai pra esse processo e vai deixar uma hora. Uma hora. Ele descansando. E vai mudar isso aí. Não vai ser isso aí, né? Não vai ser isso aí. Tá. Você quer me mostrar já como é que ficou? Porque aqui já foi. É bem rapidinho essa primeira etapa. Aqui como? Então vamos pra um... Ficou uma hora lá. Ficou uma hora lá. Aqui a gente fez uma mágica. Tcharam! Vou mostrar aqui como é que ficou, ó. Hidratou? Você achou? Ah, é muito leite? Sobrou? Nada? Ó, como que tá. Ficou até duro. Agora... Ficou até durinho. Durinho. Né? Legal. Agora... E daqui... Vamos fazendo já. Agora aqui, gente... Tá vendo? Ele até endureceu um pouquinho mais. Mas a gente tem o quê? O leite de coco. Perfeito. Aí a gente hidrata ele de novo com o leite de coco. Tá. Tá. Vamos lá pra ele não ficar... Isso. Durinho, né? Deixa eu pegar outra colher que vai ficar mais fácil. Pra eu misturar aqui. Deixa eu pegar pra você aqui. Ah, aqui. Você vai usar ela de novo ou não? Vou deixar aqui embaixo. Isso. Qualquer coisa você me pede que eu te... Porque aqui ele ficou um pouquinho mais do que o... É, do que... Se passar de uma hora vai acontecer isso, mas aí você viu, né? Mas dá... Não tem segredo. Não. A única coisa é que você vai te dar um pouquinho mais de trabalho pra você misturar. Ah, tá. Perfeito. Mas é que eu já hidratou. Mas não tem muito... Não, não tem. E aí você vai... É fácil, gente. Não vai liquidificador, não vai batedeira. Não. É uma receita muitíssimo prática. Muito, muito. Uau. Aí aqui a gente entra com o coco também junto. Tá. Tá, enquanto ela... Deixa lá. Que vai dar todo aquele tchan. Vai dar aquela... Deixa ele hidratar aí mais um pouquinho, uma soltadinha. Enquanto ele vai hidratando aqui, pra gente colocar este coco, nós vamos untar a forma. Também é uma dificuldade. Ah, então... E eu vi que você faz diferença. Você unta com o leite condensado, gente. Na realidade, essa receita tradicional, ela é a cobertura dela com o leite condensado. Se você for no Nordeste, Bahia, principalmente, né, porque veio de lá, eles... Leite condensado e coco branco. É branquinho isso. É branquinho. É, aqui é o plus a mais que a Isa deu. É, exatamente. Então aqui a gente vai untar essa forminha aqui, ó, com leite condensado. Sem nenhuma dificuldade, tá, gente? Ai, meu Deus. Nem é bom isso, né? Nem é bom isso, gente. Olha, se você tiver uma forminha de silicone, te ajuda a vida, né? Porque ela é mais maleável pra você untar dessa forma. Tá. Mas se não tiver, pode fazer na forma normal, que é lá tradicional? Pode. Essa daqui eu fiz na de alumínio. Essa foi na de alumínio, que você fez. Normal. Isso, um pouquinho maior. Mas se tiver... Que aí eu dobrei a receita. Ah, entendi. Esse aqui, na verdade, é a mesma receita que a gente passou, só que dobradinho. Exatamente. E aqui a gente tá fazendo a meia receita pra ficar mais fácil aí pra gente poder ensinar vocês aí. Isso. Agora eu vou colocar o coco junto aqui e a gente vai deixando aqui. Por aqui. Isso. Obrigada. Que maravilha. Agora, hein, segundo. É. Com esse docinho bom aí. Durante a semana vocês fazem aí. Fica geladinho, né? Deve ser gostoso comer ele bem geladinho. É. Três horas de geladeira no mínimo. Três horas no mínimo. É sempre bom fazer de um dia pro outro, né? Isso. Porque aí fica o sabor, pega mais, com aquela coisa mais gostosa, né? Sim. E aí fica mais... Com certeza, Davi. Que legal a temperatura desse doce. Vai mexendo aí e vai dar certo. Vai, vai. Vai porque hidrata, né? Uhum. Ele vai soltando. Ele vai soltando aí. Tá. Agora, gente, é a coisa mais simples do mundo. Forma untada com leite condensado e a gente coloca essa delícia aqui. Você vai montando isso. Davi, obrigada. A gente vai colocando... Gente, não tem segredo nenhum. É muito simples, muito fácil fazer essa receitinha. Aí você vai na forma que você tem em casa. Se você também... Ah, eu não tenho forma de buraco. Não tem problema. Você pega... Faz uma quadradinha. Faz uma quadradinha. Só a forminha de um pãozinho. Tem um refratário. Isso. Pode fazer também, não tem problema nenhum, gente. Exatamente. Só você usar a criatividade, deixar aí a coisa acontecer. Exatamente. Se movimentar pra cozinha. Isso é importante. Trazer, né, a vida pra cozinha. Deixa eu puxar aqui pra você. Você me dá aqui que a gente pode colocar pra lá. Pra gente ver você fazendo aí. Que eu gosto de ver o chefe trabalhando. Deixa eu pegar uma colherzinha. Tem essa daqui que já dá. Quer uma outra ou essa daí dá? Não, não. Essa dá porque... Tá tudo untado mesmo, né? Tá tudo bem condensado aqui. Com leite condensado. Com leite condensado. Com leite condensado. Com leite condensado. Com leite condensado do lado, gente. Daqui você pode ir amassando assim, não tem problema não, né? Isso, não. É, pra ele ficar bem juntinho aqui. Porque não tem calda, não tem nada. Ele tem que ficar assim bem... Tá, você não vai colocar mais nada agora. Agora não. Daqui vai para a geladeira. Geladeira, três horas ou se você tiver tempo, faça de um dia pro outro. Tá. Porque ele vai ficar muito mais gostoso. No mínimo três horinhas. No mínimo três horinhas pra você desenformar. E servir. Tá. Com a minha sugestão, tá? Aqui como é que você fez essa cobertura? Que aqui não vai dar tempo da gente desenformar. A gente já... A chefe já trouxe esse pronto, mas daqui iria pra geladeira três horinhas. Como é que você fez essa cobertura? Aqui é doce de leite. Hummm. Doce de leite. Não tem segredo. Não tem segredo. Aquele básico que você pode fazer em casa, comprar pronto. O de casa é melhor, eu acho que pra trabalhar, assim, pra você fazer como cobertura, né? Na realidade eu cozinhei a lata de leite condensado. Quanto tempo? 40 minutos. Ficou dessa forma, ele fica bem durinho. O que eu uso pra diluir o doce de leite é um pouquinho de creme de leite. Ah, por isso que ele fica mais molinho. Porque o leite é muito fluido, muito líquido. Líquido, né? O creme de leite tem uma cremosidade. Sim, verdade. Então ele não te deixa tão líquido. Ele te deixa assim, ó, mais pastosinho. Mas é mais fácil pra você colocar, manejar, né? Vamos ver aí. Aí aqui você colocou... Coco. Então o coco, o primeiro doce de leite e depois o coco. Você colocou também leite condensado? Só, não. Só pra untar. O leite de leite condensado é só pra untar. Só pra untar. Ai, que maravilha. Aí pronto. Deixa eu pegar. E agora a gente vai comer, vamos experimentar. Hoje eu quero chamar uma pessoa muito especial pra rodar aqui. Nem foge, Paulinho. Nem foge. Não, pode vir. Ó, Paulinho tá fazendo hoje aniversário. Tá fazendo 15 anos. Poxa, não. Todo mundo vem quando é aniversário, né, meninos? Os câmeras vêm. Vem. Pessoal, os meninos da luz, da produção. Será que ele vai vir? Ele é difícil, hein? Só pra provar. Só isso. Vai ter mais nada. Só vai provar. Vamos cortar aqui enquanto isso? Enquanto os meninos pegam ele aí. Carrega ele aí. Ai, ai, ai. Olha isso, que delícia. Esse coquinho você já comprou queimadinho? Eu comprei pronto. Agora, se você tiver a oportunidade de comprar o fresco, né, você também pode queimar dessa forma. Pode fazer também. Só na frigideira. Se você quiser usar o branquinho também. Também. Não tem problema nenhum, porque não vai mudar nada. Vou pegar mais um pratinho pra você, que o Renato também vai querer provar. Vem pra cá, meu amigo. Vamos lá. Será que seremos abandonados aqui num dia que a gente quer cantar parabéns com o nosso querido? do chefe? Será que seremos abandonados? Vem, Renato. Pode vir. Come on, baby. Vem. Oi, Isa. Olha isso. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? A gente tava ali babando, não tava babando? Olha, eu não sei se eu fazia entrevista ou se eu olhava. Se eu olhava pro... Se a gente fazia, fazia, comia ou não, né? Bom, a gente vai deixar aqui, ó, separadinho pro nosso querido Paulinho hoje, nosso diretor que tá fazendo aniversário hoje. Então, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos homenageá-lo hoje com muito carinho. Eita! Quem sabe mais ao vivo! A receita já foi! A receita já foi. Homenagem. Vamos homenagear. Muita saúde, muita paz, muito amor. Só coisa boa nesse caminho que você resolveu trilhar e faz muito bem. Eu e toda a nossa família temos muito orgulho do profissional e da pessoa que você é. E o papai, claro, que onde quer que esteja, também tem muito orgulho de você. Um beijo, fica com Deus. Te amo! Oi, tio! Parabéns, tudo de bom sempre. Muita paz, saúde, harmonia, alegria. Que Deus proteja e te ilumine sempre. Eu te amo muito. Obrigada por cada momento de risada, porque você é só risada, né? E que Deus esteja sempre com você. Se cuida. Beijo! Maninho, querido, tudo bem? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Bastante saúde, bastante paz. Que Deus e o Senhor se proteja sempre, tá? Você merece muito. Um abraço, um beijo. Vai corir, já. E aí, Paulinho? Beleza? Passando aqui pra te desejar meus parabéns. Felicidade, saúde, amor, paz. Que você realize aí todos os seus sonhos, seus objetivos, cara. E que Deus continue te abençoando aí cada vez mais. Pediram pra eu contar uma história aqui pro Paulinho. Então eu vou contar uma bem rápida aí. Quando eu e meu primo, a gente era meio pequenininho. Tinha lá uns 10, 11 anos. Acho que dos 10 até os 15, 16 anos. Toda a véspera de Natal, dia 24, ele gostava de sair desse dia aí pra gente comprar presente, né? Ele sempre falava pra gente ir. A gente sempre ia naquela empolgação. Só que a gente não sabia. A gente foi ver depois de muito velho. Que ele sempre levava a gente ali pra ficar carregando as sacolas, né? Presente de todo mundo. E a gente fazia isso na maior empolgação. E, pô... A gente parou pra lembrar hoje. É engraçado pra caramba, né? Tipo, eu e meu primo, dois pequenininhos assim, carregando um monte de sacola e cascando o bico. E é isso, Paulinho. Tudo de bom aí pra você. Deus te abençoe, cara. Valeu. Feliz aniversário, tio Paulinho. Tudo de bom e do melhor. Que esse ano já é repleto de energias boas e de muita conquista. Que seu caminho seja brilhante e de muito sucesso. Te desejo tudo de bom e muitos anos de vida. Beijo. Amo você. Parabéns, Paulinho. Que Deus te abençoe ricamente. Que realize todos os desejos do seu coração. E, ó... Sempre que precisar, a gente tá aqui, hein? Beijo. Feliz aniversário. Beijo, tio. E aí, tio. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito sua vida. Sempre. Um beijo no coração do seu sobrinho preferido. Tá bom? Fica com Deus. Te amo. Oi, tio Paulinho. Eu te desejo um bom aniversário. Eu e a Xochó te amamos. E eu adoro quando você faz cosquinha em mim. Te amo. Amém. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Tem copinha, mas não tem mundial. Tem copinha, mas não tem mundial. Oi, tio. Eu vim aqui nessa surpresa de aniversário te desejar parabéns e dizer o quanto eu te amo. Que Deus te abençoe em todos os momentos da sua vida. Seja aí no trabalho, seja na nossa família, seja fazendo alguma coisa que você gosta ou na academia, né? Eu quero dizer que eu espero que Deus abençoe todos os seus passos e que você conquiste tudo o que você almeja nessa vida. Obrigada por ser esse tio sempre brincalhão que alegra nossas festas de família e sempre fazendo uma piada divertida para fazer com que todo mundo seja muito feliz. Eu te amo muito e eu te desejo um feliz aniversário. Quero aproveitar e dizer que mesmo você tirando muitas noites de sono quando eu era mais moleque, porque poucos sabem, mas o Paulinho quando eu era criança, ele trocava o dia pela noite. Ele dormia o dia inteiro e ficava a noite inteira acordado e não deixava ninguém dormir. Mas mesmo você me tirando essas noites de sono, eu quero desejar para você tudo de bom, cara. Tudo de bom nesse novo ciclo, que você chegue aonde você quiser, porque capacidade você tem, você é um bom profissional, você é um ótimo cara, um ótimo irmão, um filho dedicado. E você merece tudo de bom. Um beijo, meu irmão, parabéns. Paulinho, abençoada seja a sua existência nesse planeta. Gratidão, universo. Beijoca no coração. Oi, meu filho amado e querido. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita força e que Deus te abençoe e que te proteja sempre. Te amo e muito sucesso na tua vida. Feliz aniversário, Paulinho! Feliz aniversário, Paulinho! Feliz aniversário, Paulinho! Feliz aniversário, Paulinho! Aê! Quero ver as lágrimas! Cadê as lágrimas rolando aqui? Pode só vir aqui, né? Pelo menos dar um alô. Vai, não. Tem que vir, tem que vir. Olha, receita especial. Microfone, microfone. Hoje, microfone, por favor. Isso aí, faz seus agradecimentos. É, só isso. Trovar, rodar. É, só isso. Calma, a gente não vai... Vai aprontar mais nada, fica tranquilo. Você não vai cozinhar hoje. Não, a mãe dele é a coisa mais deliciosa do mundo, a mãe do Paulinho. Vem, nosso diretor! Valeu, Paulinho. Obrigado, cara. Você perdeu aí umas duas primeiras homenagens aí que apareceu. Mas pegou o restante. É, mas depois você... Ai, ai, hein? Meu Deus, que beleza. E eu que gosto tanto de homenagear as pessoas, né? Gosto de fazer isso aqui pra todo mundo. Verdade. Você imaginaria. E gosto de fazer isso bem escondido. Pra que ninguém... Pra que não saibam, né? Fala o pessoal da produção, avisa a família pra não falar nada, não avisa... Realmente, me pegaram. Sério? Eu não imaginei nada disso aí. Você sai correndo aqui do estúdio... Então, vamos mais. Parabéns pra você... Parabéns pra você... Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você... Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Paulinho! Viva! Até a Kelly apareceu. Eu vi a Kelly embaixo na porta. Eu falei, o que ele tá fazendo aqui hoje? Olha, eu quero agradecer a todo mundo. Agradecer a vocês. A produção Antônio Maria. Realmente fizeram um trabalho bonito. Olha que legal. Eu nem imaginei. Ninguém na minha casa falou nada. Não sei nem quando gravaram isso aí, porque eu fiquei o dia inteiro sábado em casa, o domingo inteiro em casa. Eu não sei como é que eles conseguiram gravar. Mas agradeço a toda a minha família. Um beijo a todo mundo. Um beijo a todo mundo aqui da equipe técnica, a produção, todo mundo aqui da TV, que é uma família. Agradeço a todo mundo. Bárbara, Renato, Kelly, obrigado. Vamos juntos. Obrigado, chefe. É isso aí, gente. E você tem sobrinho, hein? É. Viu quantos? Meu Deus! Meus irmãos trabalharam. É, muito bom. Mas calma aí, vamos ver que tem mais coisa aí. Tem mais? Opa! Roda aí. Tudo bem? Eu sei que é uma data muito especial pra você. Uma data muito surpreendente e com coisas inéditas pra você. Eu quero desejar pra você um feliz aniversário. Que a bênção do Senhor se cumpra na sua vida por completo, em nome de Jesus. Parabéns, meu querido. Que Deus te honre e te abençoe. Que Deus te honre nesse tempo. Estamos aqui celebrando essa data tão especial e tendo a oportunidade de gravar algo pra você. Que esse novo tempo, esse novo ciclo que se abre de uma nova data, onde Deus tá permitindo que você complete mais um ano de vida. Que Deus realize coisas extraordinárias através da sua vida. No nome de Jesus, um beijo no seu coração, Paulinho. Beijão! Parabéns! Parabéns! Deus abençoe! Fala, Paulinho, nosso querido diretor do Sempre Melhor. Tô passando aqui pra te desejar os parabéns. Que você continue sendo esse cara do bem, sempre disposto a ajudar quem for preciso. Que as mãos de Deus estejam sempre estendidas sobre a sua vida e que você alcance todos os seus objetivos e sonhos. Parabéns! Aproveita bastante o seu dia. Tamo junto! Oiê! Não poderia faltar, né? Os meus parabéns pra você, Paulinho. A minha homenagem, as minhas palavras pra você. Ó, primeiro quero te dizer. Tô gravando em modo cinema, tá bom? Confundido, desfocado. Tenho aprendido com você muitas coisas. A gente tem compartilhado aí durante esse quase um ano muitas coisas legais, né? Puxões de orelha. Mas eu sei que você tem o teu jeito perfeccionista, que é muito bom, que inspira a gente a querer ser melhor. A querer fazer as coisas da melhor forma, né? Pra que tudo aconteça. A gente vê, quando a gente fala o seu nome pras pessoas, o quanto que as pessoas respeitam você como pessoa, como profissional, né? E eu acho que isso fala muito alto. Não é à toa que você tá no lugar que você tá, que você já passou pela sua trajetória, né? Galgando e conquistando tantos lugares, tantos amigos, né? Então, o mais legal é que antes eu te chamava de chefe, agora eu posso te chamar de amigo. Sabe é que você pode contar conosco pra o que você precisar nos dias ruins, nos dias bons também. Nós estamos aqui sempre disponíveis pra você e eu desejo nesse dia um feliz aniversário, com muitas alegrias, conquistas. E que você possa sorrir nesse dia, que é o principal. E muito cafezinho, tá bom? Um beijo, parabéns, nós te amamos. Lima! E o que falar de uma pessoa tão especial? Você sabe o espaço que você tem reservado aqui no meu coração. Quero desejar pra você hoje e sempre que Deus te proteja cada vez mais, te dê muitas bênçãos. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa do bem, uma pessoa do coração imenso. Uma pessoa que gosta muito de café. E uma curiosidade que eu queria falar dele, gente, é o seguinte. Quando nós estamos aí no programa ao vivo, que a gente olha lá pra mesa de som, que a gente vê ou ele pondo a mão assim na cabeça, ou ele rindo, ou ele feliz, a gente sabe como é que tá indo o programa. Se der alguma coisa errada, no camarim o bicho vai pegar. Brincadeira essa parte. Eu tenho um carinho imenso por você. Meus parabéns e tudo de mais perfeito pra sua vida. Um beijo! E aí, Paulinho, eu vim aqui pra te desejar um feliz aniversário. Um beijo! Olá, olá, papá! Feliz cumpleaños, meu irmão Paulinho! Deus te abençoe, meu irmão, sempre. Que te mantenha essa pessoa maravilhosa, íntegra. Você é fantástico, velho. Eu sou seu fã. Te amo muito, Paulinho. Obrigado por tudo, tá? Tamo junto, sempre. Feliz cumpleaños, papá! E aí, Paulinho, tudo bom? É o Leonardo de Talbaté, mandando os votos pra você, pro seu feliz aniversário. E a minha história com o Paulinho, ela começa desde a nossa infância. O Paulinho é a nossa família. Ele, desde criança, tá presente. Em cada etapa da nossa família, da nossa história, ele fez parte disso. E é muito legal essa jornada, Paulinho. E espero continuar essa jornada por muito tempo com você. É maravilhoso ver você agora fazendo pra valer as coisas que a gente fazia na infância. Você fazendo aí pra valer pro Brasil inteiro assistir. E com uma competência enorme, muito boa. Na infância já era aquela competência infantil, mas já tinha. Você sempre foi o nosso diretor. Então é isso, Paulinho, você é a nossa família, você é o nosso amigo e um abraço. Eu sou feliz de ter você na minha vida. Fala, Paulinho, meu amigo, parabéns. Felicidade, que Deus te ilumine e te proteja. E falar de Paulinho é fácil. Tem várias histórias, se eu for ficar aqui e contar. Eu vou contar uma rapidinho. Uma vez, todo menino, eu tinha 15, 16 anos. A gente tava numa casa de esfirra lá em Talbaté. Em São José dos Campos, aliás. E eu andava de pochete. Chegando lá, as meninas perguntaram, O que é essa pochete? O que você guarda? Eu falei, eu guardo uma arma, eu ando armado. Mentira, coisa de moleque, né? Chegou lá, começou um tiroteio terrível. Deu um minuto um tiroteio, todo mundo pulando em cima das mesas, quebrando tudo, invadiram lá, era assalto. As meninas começaram a gritar, Pega a arma, pega a arma. Eu e o Paulinho, ó, debaixo da mesa. Te arvarada. Paulinho, meu querido, fia com Deus. Felicidades. Te amo, cara. Saudade de você. Abraço, fia com Deus. Oi, Paulinho. Tudo bom? Hoje você tá feliz, né? É o seu aniversário. E tudo de melhor pra você, hoje, sempre. Obrigada pelo seu carinho, pela amizade que você tem aqui conosco, pelo carinho que você tem com meus filhos, né, Fabiana? Sim, há muitos anos a gente se conhece. Você sempre esteve presente nos melhores momentos da minha vida, na minha infância toda. E eu quero que isso permaneça por muitos e muitos anos. Porque minhas melhores memórias, você tava lá. Que você continue sempre conosco aqui, com essa sua alegria, com esse coração maravilhoso que você tem, tá bom? E continue assim, do jeitinho que você é. Você é um pouco filho, é um pouco meu filho do coração, viu? Nós amamos você, que você tenha sucesso em tudo que você fizer, porque você merece, viu? Um brinde. Feliz aniversário, Paulinho. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Paulinho. Tudo de bom. Que Deus continue abençoando sua vida, iluminando seus passos. Que esse novo ciclo seja repleto de muita felicidade, de bons momentos, de boas pessoas. O aniversário é seu, mas quem ganha o presente são aquelas pessoas que têm o privilégio e a oportunidade de conviver um pouquinho com você, de ter você por perto. E eu fico muito feliz de ter te conhecido. Então, não poderia deixar de passar aqui pra deixar esse carinho pra você nesse dia tão especial. Espero te ver em breve pra te dar um abraço bem apertado de feliz aniversário. Beijo. Aproveita seu dia. Paulinho, Deus te abençoe abundantemente. Seu aniversário não poderia passar essa data sem fazer uma homenagem pra você. Aproveitar que eu tô com o Ed Santos aqui. Nós vamos cantar parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Aproveita seu dia. Aproveita seu dia. Aproveita seu dia. Aproveita seu dia. caramba parabéns gente que que é isso que é que loucura o leonardo jandira fabiana o apóstolo é o daniel que era maroto comigo na época do sbt é que mais um monte de gente cara que legal gente brigado obrigado produção torna o show de bola e olha não não eu tô aqui o tempo todo sou rato nisso mas eu não imaginava a gente que legal obrigado faltou do roberto cachimiliano não falou tô de mal faltou do renato também eu preciso falar agora pessoalmente ao ver o tempo do e ao vivo e deixar o lado espiritual pra você porque você é um homem de deus é também vida também com o lado espiritual e eu quero deixar a palavra de deus que fala lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos você é um cara iluminado é um homem de deus um descobridor de talento e como já foi falado pela doutora lisney é que hoje é ontem foi o aniversário mas quem tá ganhando os presentes que somos nós por ter você como diretor poder nos dirigir nos corrigir e tá sempre ali atento a tudo eu é que agradeço por vocês fazerem parte da minha vida agora todo mundo equipe toda produção eu agradeço vocês não posso esquecer de mandar um beijo aqui pra doutora lisney e para barbarinha viu barbarinha gente brigado viu eu que agradeço vocês pela pela homenagem muito obrigado vamos experimentar agora tem que agradecer o pessoal aqui né que fez esse bolo lindo pra você aqui ó a gera festas buffet olha que bacana muito obrigado pessoal querido valeu sigam aí o pessoal e também agradecer né a chefe iza que hoje também foi pega de surpresa aqui eu quero que você passou os contatos para a gente também seus agradecimentos por gentileza dessa forma que vocês encontram em qualquer só jogar no google vocês me acham e é isso gente obrigada a gente vai provar daqui a pouquinho mas vai estar uma delícia e muito obrigada você que tá aqui com a gente amanhã estamos de volta aqui a partir das 15 horas para o beijo tchau 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 até amanhã